O movimento dos agentes penitenciários no estado de Rondônia já dura mais de um mês e até agora, sem solução, ainda continuam paralisados aqui no estado de Rondônia e aqui no município de Rolim de Moura também. A gente vai conversar agora com o Antônio Bianchi, que é um dos delegados do sindicato Singiperon, no estado de Rondônia, que vai explicar pra gente mais um pouco como é que está a situação aqui no município de Rolim de Moura. Antônio, até agora, sem nenhum acordo, sem nenhuma proposta do governo, vocês continuam paralisados? Bom dia, bom dia. Sim, continuamos paralisados dentro da operação legalidade, operação padrão e sem prévia de terminar, estamos aguardando aí até a data do dia 28, que é onde foi acordado judicialmente com o desembargador Roosevelt e pra ver se entra no consenso, se ele manda realmente a APL pra que possa aprovar na Assembleia o nosso relinhamento. Aí estamos nesse aguardo aí, tá tendo negociações entre sindicato e governo, porém o governo não cede e o sindicato Marrê do Pé que não vem aprovar esse relinhamento, mandar pra aprovação, que é o que a categoria já almeja há mais de seis anos, que é uma proposta do próprio governo com a categoria e a categoria aceitou e o governo quer cumprir. Agora Antônio, tem uma questão sobre uma multa que vocês poderiam ter que pagar devido a essa greve, isso continua, o governo também nisso não voltou atrás? Sim, na verdade isso aí, quando a gente foi começar a iniciar o movimento grevista, que era a princípio, aí o desembargador já deu a canetada, estipulando a multa a 5 mil por servidor diário e mais 100 mil ao sindicato. Porém, como a tática do próprio sindicato era fazer uma operação padrão legalidade, porque dentro do estado de Rondônia a gente sabe que o efetivo é defrasado e seguindo as leis vigentes, as próprias normativas e portarias de dentro da Sejus, trabalhando dentro da legalidade, que é movimentação de preso interno, 5 presos para 1 agente penitenciário e externo, no mínimo 2 agentes penitenciários para cada preso, então o estado de Rondônia não tem essa proporção de efetivo. Então, quando os agentes resolveram trabalhar dentro da legalidade, aí é onde trouxe todo esse transtorno para o estado de Rondônia, porque não tem efetivo, igual unidades aí com 350 apenados, com apenas 5 agentes no plantão para fazer todas as atividades. Então, assim, Rolim de Moura, volto a frisar, a realidade é um pouco diferente, por ter mais servidores, tem uma quantidade considerável de servidores, pela proporção de apenados que tem, pouco mais de 200 presos. Então, funcionam as atividades, estão sendo fracionadas, a revista está acontecendo, a visita está acontecendo, porém os banhos de sol estão sendo suspensos, então estão dando prioridade simplesmente à visita. Ao contrário de outras unidades que estão acontecendo, mas com a ajuda da PM, quem está dando essas, igual Porto Velho, Vilina, é a PM que está dando visita íntima para o apenado e os agentes penitenciários estão fazendo só o que está dentro da legalidade. Rolim de Moura, como eu disse, a realidade é um pouco diferente, ainda continua dentro dos parâmetros, mas no caminhar, decorrer aí, acredito que depois do dia 28, se de repente não entrar no consenso do sindicato-governo e o desembargador não se manifestar favorável, pode acontecer de realmente partir para um movimento grevista, pode acontecer. Se acontecer, aí sim, dentro da proporção que manda a lei, se os servidores realmente parar, cruzar os braços para buscar os seus direitos, aí sim pode acontecer de precisar da ajuda da PM dentro da unidade prisional, porque aí os servidores seriam, o mínimo que a lei determina, que seria 30% trabalhando. Então, se hoje com oito servidores você está com dificuldade para fazer o trabalho, você imagina com três. Então, aí sim, a PM teria que intervir e fazer esses trabalhos aí. Mas lembrando que, quando o governador coloca um decreto, colocando a PM dentro dos presídios para dar visita íntima aos apenados, que é o que vem acontecendo hoje no estado de Rondônia, desguarnece a população de bem que está à mercê da bandidagem, da ladroagem aí nas ruas, na cidade. Então, seja o cidadão de bem que está pagando essa conta. E, querendo ou não, ao colocar a PM dentro dos presídios, extraz um erário ao estado de Rondônia, tem um custo, que é tirado dentro da própria secretaria nossa, que o governo faz a opção de não dar para os servidores, que é o direito que já vem negociado, que é um acordo, que já foi protocolado oficialmente com o desembargador, homologado. Então, ele descumpre esse acordo, mas gasta com a PM dentro dos presídios, e deixando a população de bem à mercê da bandidagem, sem viaturas, porque as viaturas estão ficando dentro dos presídios, onde está acontecendo realmente a intervenção. Então, ou seja, a população fica sem essas viaturas na rua para fazer a contenção e as fiscalizações devidas dentro do município.